E vamos às notícias desta semana. Prefeitura Municipal de Nilópolis promove ações para o Dia Mundial Sem Tabaco. A Prefeitura Municipal de Nilópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última quinta-feira, dia 30 de maio, na Praça Vereador Orlando Hungria, no centro de nossa cidade, uma campanha de sensibilização em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco. Maiores informações em nossas redes sociais ou pelo site nilópolis.rj.gov.br.